E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Eric, hoje é dia 25 de janeiro de 2024 e vamos aqui fazer os dois últimos exercícios de triângulos nesse capítulo aí da geometria plana, né? Pra gente poder ficar craque nessa matéria. Tá, e o primeiro exercício diz o seguinte. O perímetro de um triângulo de lados inteiros é igual a 12 metros. O maior valor possível para um dos lados desse triângulo tem medida igual a... Bem, aí precisamos relembrar a condição de existência do triângulo, né? E diz que, essa condição de existência diz que um dos lados tem que ser o quê? Menor do que a soma dos outros dois. E o exercício também nos fala que a soma dos três lados, que é o perímetro desse triângulo, é igual a 12. Então a gente pode dar uma manipuladinha aqui pra tentar resolver essa primeira inequação. De que forma? Eu vou tentar substituir esse BC aqui, ó. O BC, eu também posso dizer que ele é igual a 12 menos A. E aí eu volto aqui e eu tenho só uma variável agora, fica mais fácil, né? A é menor do que também 12 menos A. É uma outra forma de escrever o B mais C. Passo esse A pra cá somando, vai ficar 2A menor do que 12. Passo 2 dividindo, 12 dividido por 2 costuma ser 6. Então, se esse triângulo tem lados inteiros, é de supor, como o A é menor do que 6, é de supor que o A é igual a 5. Esse é o maior valor para um dos lados desse triângulo. Alternativa A. E agora vamos para o último exercício. Observe a figura a seguir. Deixa eu diminuir um pouquinho, né? Observe a figura a seguir. Você tem esse triângulo usão bonito, né? Nessa figura, tem-se que o AB é igual a AC, que é igual a 9. Então, estamos diante de um... Deixa eu colocar aqui em vermelho para facilitar a visualização. Estamos diante de um triângulo isósceles. E o BC e o BD são igual a 6. O BC aqui embaixo, 6. E o BD em cima, 6. E os ângulos CBQ e QBD são iguais. Então, isso aqui que você está vendo no meio deles é uma bissetriz. Tem que ser. De maneira que eu vou chamar desses dois ângulos aqui, que são iguais de alfa. Como eu tenho esse triângulo maiorzão isósceles, também posso dizer que esse aqui é beta e a somatória desses dois alfa aqui é beta também. Né? O que mais, pessoal? Também posso entender, que está bem óbvio, deixa eu separar aqui um negocinho, que a bissetriz aqui, ó, desse ângulo... desse ângulo, ó. Vou falar de novo, né? A bissetriz desse triângulo isósceles maior acaba sendo a altura dele também. Né? Deixa eu voltar aqui para a minha caneta. Agora eu vou de preto, tá? Né? E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Beleza. Temos já bastante informação. Vamos trabalhar um pouquinho com esses dois triângulos aqui. Né? Que é um triângulo, na verdade, menor dividido em dois. Ó. Ah, aqui, bom. Como eu tenho dois lados iguais, esse ângulo aqui também é beta, porque ele é isósceles. Né? E esse ângulo aqui dentro? Bem, ele é interno a esse triângulo aqui, só que ele é externo ao outro triângulo CBQ. Então, quando eu tenho um ângulo externo, eu tenho que ele é igual à soma dos dois ângulos opostos. Então, esse ângulo aqui, eu não sei quanto ele mede, mas eu sei que ele é alfa mais beta. E sabemos que todos os triângulos têm que ter como somatória dos seus ângulos internos 180 graus. Então, ali em cima, eu tenho que alfa mais alfa e beta mais beta tem que dar 180 graus. Reescrevendo, né? 2 alfa mais 2 beta é igual a 180. Posso simplificar isso, né, pessoal? Dividindo por 2. E aqui eu vou ter alfa mais beta é igual a 90. E parece mesmo já aqui, né? Olhando assim, com certeza é, porque aqui essa é uma bissetriz, né? E ela acaba sendo a altura desse triângulo. Então, obviamente, a gente achou uma coisa que é evidente. Né? E aí, pessoal? Vamos trabalhar aqui com esses dois triângulos que se formaram a partir dessa bissetriz. Eu vou colocar aqui do lado para a gente visualizar mais facilmente. Tá bom? Então, tem aqui um ângulo de 90 graus. Né? Tenho esse ângulo beta. Opa! Tenho esse ângulo beta aqui. Tenho essa hipotenusa que é 9. E tenho aqui, né, esse outro lado que eu não sei. Vou chamar de x. Né? Então, e lembre-se que o exercício está querendo o quê? Ele quer o cosseno de que ângulo? Vamos ver lá de novo. De cbq. essa é a nossa meta. É isso que ele quer. Tá? Então, vamos definir esse lado x aqui. O x, eu posso fazer aqui um Pitágoras nele, né? x não, perdão. O 9 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a x ao quadrado mais... E aqui eu sei, né, pessoal? Por quê? Que a minha bissetriz dividiu no meio. Então, esse lado todo que é 6 aqui, ele é dividido em 3 desse lado e em 3 desse lado. Então, eu sei que aqui é 3. Né? Então, a minha hipotenusa é 9 ao quadrado. Minha hipotenusa... É. Tá certo. Não errei dessa vez. A hipotenusa fica 9 ao quadrado, porque aqui é Pitágoras, 9 ao quadrado igual a x ao quadrado mais o quê? 3 ao quadrado. Isso aí me dá 81 é igual a x ao quadrado mais 9. Passo esse 9 subtraindo, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 72. Não é uma raiz exata. Mas o que eu posso fazer? Eu posso entender que esse 72 é a mesma coisa que 36 vezes 2. Então, jogando na raiz quadrada, o 36 tem raiz exata, é 6, e o 2 não. Então, 6 vezes raiz quadrada de 2. E aí, pessoal, eu fico tranquilo, não é? Porque eu tenho aqui que o cosseno é o quê? Cateto adjacente a esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Ele é o cateto adjacente que nós achamos que é 6 vezes raiz quadrada de 2. Vamos colocar aqui 6 vezes raiz quadrada de 2. dividido por quem? Pela hipotenusa, que é 9. E aí, aqui, eu posso dar uma simplificada. Posso dar uma simplificada. De maneira que eu vou dividir por 3 e por 3. Aqui vai ficar 6 dividido por 3, 2. E aqui, 9 dividido por 3, 3. Vamos ver, então? Então, a resposta é 2 vezes raiz quadrada de 2 dividido por 3. Vamos lá? Não é a, não é a B, não é a C, não é a DI. Será que eu acertei? É a E. Muito bem. 2 vezes raiz quadrada de 2 dividido por 3. Muito bom, né? Esse exercício. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte aí, comenta. E te espero no nosso próximo vídeo de resolução de exercícios de matemática. Até lá. Tchau.